Deixa eu deixar um recado aqui pra vocês, muita gente tem me perguntado se eu tenho o Instagram, eu tenho, eu não costumo me dedicar muito a ele, mas porque eu perco muito tempo, gasto muito tempo respondendo os e-mails de vocês, que são questões, mas eu me comunico também pelo Instagram, então tomem nota aí, ó, ó o meu Instagram aqui em cima, ó, tá vendo, ó, é Paulo Guiraldelli Jr., tudo junto, tá aqui, ó, Paulo Guiraldelli Jr., tudo junto, ó, tá vendo? Embaixo é meu blog, guiraldelli.pro.br, ó aqui, ó, guiraldelli.pro.br, meu blog, lá vocês podem ver meus livros, onde vocês podem comprar e também tem livros gratuitos lá, e em cima é o Instagram, tô esperando vocês no Instagram agora, viu, pode já marcar lá, que eu vou começar a atender. Outra coisa que eu quero falar pra vocês é que perguntaram sobre o livro do Sócrates e eu percebi que as pessoas confundiram, eu tenho dois livros sobre o Sócrates, um é este da Cortez, que eu aconselho vocês a terem esse livro, e o outro é este da Vozes, que não tem nada a ver com aquele, não repete nada, né? Esse daqui é uma discussão com a bibliografia que não existe no Brasil, esse aqui é, bom, esse aqui também, mas esse aqui é completamente novo, vocês vão ver que a interpretação que eu dou para o Sócrates aí é diferente de tudo que vocês já viram, e serve como introdução à filosofia sim, porque o Sócrates é a porta de entrada, tá? Os dois são novos, esse aqui é de dois anos atrás, e esse aqui é de agorinha, tá chegando nas livrarias agora. Aguardo vocês no Instagram, tá bom? Então, daqui a pouco eu volto. Ah, não se esqueça, hein, amanhã é 7 de setembro, e de preto, vocês já viram que eu pus no Instagram agora há pouquinho, vejam lá, né, o Pitoco já trajando a sua blusa preta para estar amanhã enfrentando o Bozo, e o Pitoco nunca mordeu ninguém, mas amanhã, se ele pegar um milico, ele vai morder, porque nós estamos furiosos, eu e o Pitoco. Amanhã é dia, daqui a pouco eu volto.